Fala, prevencionista, tudo bem? O que é essa tal teoria do queijo suíço na segurança do trabalho? Como é que ela funciona? A segurança do trabalho é uma preocupação em todos os ambientes laborais. Certamente que não é desejo do empregador que um trabalhador vá trabalhar perfeitamente, com todos os dedinhos da mão, com todos os membros do corpo, e volte para a sua casa faltando um dedo, volte para a sua casa faltando um braço. Então as empresas também se preocupam com a segurança do trabalho, só que no meio de tantos interesses produtivos, financeiros, equilibrando isso com segurança, em alguns casos a segurança do trabalho acaba ficando num plano de importância um pouco mais secundário, até porque a probabilidade de um acidente acontecer, na visão do empregador, às vezes não é muito grande. Então, para compreender melhor os riscos e as estratégias de prevenção, alguns pesquisadores vão criando teorias. Existem várias teorias. Teoria do queijo suíço, teoria das pirâmides, teoria do local rationality, que é a racionalidade local. Então o pessoal vai criando ali teorias para tentar explicar por que os acidentes acontecem, por que as pessoas fazem o que elas fazem, e uma dessas teorias é o queijo suíço. O queijo suíço oferece uma perspectiva bem interessante para a gente entender as falhas e as lacunas dentro do processo produtivo ali com um foco na segurança do trabalho. Nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho esses elementos, explorar um pouquinho a teoria do queijo suíço e tentar focar ali na sua aplicação prática. Então o que é a teoria do queijo suíço na segurança do trabalho? A teoria do queijo suíço, que é também conhecida como o queijo da falha, ela foi desenvolvida pelo profissional psicólogo, e boa parte dessa galera que cria essas teorias são psicólogos, o James Reason. Essa teoria é uma representação visual que mostra as falhas e as lacunas que podem ocorrer no sistema produtivo da empresa. As falhas e as lacunas principalmente ali da segurança. Essas falhas e lacunas estão focadas em lacunas ou falhas técnicas, organizacionais ou humanas. E a ideia central é até bem simples. É de que, assim como um pedaço de queijo possui buracos, falhas, gaps, lacunas, diz também que a empresa também possui isso nas suas barreiras de defesa. Ou seja, a empresa, como um órgão sistêmico, como um sistema sociotécnico complexo, ela não é perfeita. Essas imperfeições favorecem que as falhas ocorram e essas falhas acabam levando a incidentes ou a acidentes. Os furos, então, no queijo, são representados por diferentes camadas e cada uma delas representa um componente específico do sistema de segurança. Essas camadas podem incluir aspectos como políticas, procedimentos, treinamentos, supervisão, comunicação, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, entre outros. Então, cada camada é comparada a uma fatia de queijo, uma fatia de queijo suíço, com seus próprios furos, ou seja, com seus pontos fracos e vulnerabilidades. E esses furos podem variar de tamanho e de posição. e, lógico, como a gente já falou, eles representam as vulnerabilidades que podem levar a incidentes e a acidentes. Como é que funciona essa aplicação dessa teoria do queijo suíço? As empresas possuem sistemas sociotécnicos complexos e a complexidade organizacional só vai aumentando ao longo do tempo. Sim ou não? Na medida que os produtos se tornam mais complexos, na medida que novos componentes químicos vão sendo inventados, na medida que os designs dos produtos também mudam, tudo isso acaba o que? Aumentando a complexidade organizacional. E a complexidade organizacional só está aumentando com essas novas tecnologias, novas composições químicas e a necessidade de respostas mais rápidas no mundo ansioso que vivemos. A teoria do queijo suíço, aplicada à segurança ao trabalho, ela nos leva a compreender as diferentes camadas de proteção e as falhas que podem ocorrer em cada uma delas. Então, através dessa abordagem, é possível identificar e analisar os pontos fracos de um sistema de segurança e implementar medidas para mitigar, para diminuir essas falhas. Então, por exemplo, uma empresa pode implementar uma política e procedimentos claros, fornecer treinamentos adequados, garantir a manutenção regular dos equipamentos, promover uma cultura de segurança mais madura, dentre outras ações. E ao fazer isso, a ideia é que os furos presentes em uma camada sejam compensadas pelas camadas adjacentes, pelas camadas que vêm depois. Reduzindo assim, a probabilidade de que uma falha em uma única camada, em uma única barreira, cause um incidente ou um acidente. Quanto menos vulnerabilidade nós tivermos nas barreiras de defesa, mais seguro estaremos enquanto organização. Outro ponto importante é que a teoria do queijo suíço enfatiza a importância da aprendizagem com os erros. Quando ocorre um acidente ou um incidente, o essencial não é encontrar culpados, mas encontrar os fatores que contribuíram para a vulnerabilidade do sistema e que favoreceram a ocorrência do acidente. Quanto menos tiver vulnerabilidade nas barreiras de defesa, mais seguro nós estaremos. Quando ocorre um acidente de trabalho, existem aí três campos que a gente precisa aprender. A gente tem que aprender com os fatores ambientais, ou seja, o ambiente de trabalho, com o nosso sistema de gestão. O que o sistema de gestão da empresa pode ter contribuído para o acidente acontecer? E também observar os fatores humanos. O que do fator humano pode ter contribuído para o acidente acontecer? Infelizmente, a maioria das empresas falha nesse item porque observam muito os elementos humanos e esquecem os outros elementos que normalmente são mais importantes para a ocorrência do acidente. Dificilmente um acidente acontece só por fatores humanos. Existem outros fatores, existem outros influenciadores dos comportamentos que normalmente levam à falha nos fatores humanos. E aí sim o acidente ocorre. A aprendizagem do acidente nos leva a identificar melhor as barreiras que possam estar comprometidas, que podem ter vulnerabilidades e a fortalecer o nosso sistema de segurança como um todo. Quando eu fortaleço cada barreira, eu fortaleço o sistema de segurança como um todo, corrigindo os pontos fracos, identificando e evitando a repetição de incidentes ou de acidentes semelhantes no futuro. A teoria do queijo suíço fornece uma perspectiva valiosa para a segurança no trabalho, ajudando a compreender as falhas e as lacunas que podem ocorrer em um sistema de segurança. Ao visualizar as diferentes camadas de proteção como pedaços do queijo suíço, nós teremos uma visão destacada a respeito das barreiras que precisam ser fortalecidas e assim nós podemos adotar medidas em múltiplos níveis aprendendo com os erros, aprendendo com as falhas e fortalecendo o sistema de segurança. Logicamente que assim como a organização deve aprender com os erros e com as falhas, é importante ela também estudar os seus acertos, ou seja, o que está acontecendo quando o acidente não está acontecendo, o que deu certo, tão certo a ponto de evitar que os acidentes acontecessem. O Eric Roneggel fala muito disso, da aprendizagem a partir dos sucessos, uma contraposição à teoria do queijo suíço, mas que também é importante. Então eu diria que o importante é aprender com os erros e falhas, como diria a teoria do queijo suíço, mas é importante também aprender com os sucessos e com os acertos, entender o que deu certo para evitar que os acidentes acontecessem. Enfim, a teoria do queijo suíço parece simples e é mesmo, bem simples, mas ao fazer uma análise das vulnerabilidades do sistema de segurança da empresa, é possível encontrar resistência até mesmo dentro da organização. Tem partes da organização que não querem mudar, que não querem melhorar, mas é importante essa melhora, é importante o sistema estar evoluindo o tempo todo. Fazer uma análise técnica, sem julgamentos, sem paixões, costuma ajudar bastante a melhoria do sistema como um todo. E ao aplicar os princípios dessa teoria dentro da empresa, é possível promover num ambiente de trabalho, num ambiente mais seguro, mais humano, mais acolhedor, ajudando assim a elevar o nível da maturidade da cultura de segurança, diminuindo acidentes, incidentes e adoecimento. A teoria do queijo suíço é uma teoria muito interessante e não é à toa que essa teoria é aceita e respeitada no mundo todo. Bom, conheça a Bsafer, é uma empresa que também atua com sistemas de segurança, mas esse é focado no local de Tegaut, uma empresa genuinamente brasileira, com tecnologia de ponta que atua no Loto. O link para você saber mais sobre a empresa está no primeiro comentário fixado, clique e conheça essa empresa e aprenda um pouquinho mais sobre o local de Tegaut. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou-se!